Depois de quase 3 anos, finalmente a Mihoyo decidiu soltar a cobra, lançaram o Baizu, eu testei ele em live e testei ele em off também. Cara, uma coisa eu posso te garantir, ele não é uma narrida da vida, mas o que ele faz, meu amigo, o cara faz muito bem. Mas vamos lá, qual que é a parada do Baizu? É o seguinte, ele é um healer e não sei se dá pra chamar ele de shielder. Eu acho que chamar ele de shielder estaria no mesmo nível de você dizer que o Chiquinho é healer, por exemplo. Não é, sabe? A cura existe, mas não é o foco. A mesma coisa do escudo, o escudo dele tá ali literalmente só pra te dar uma proteçãozinha pra você não sair voando. De resto, literalmente ele é feito de papel, a resistência desse escudo é baixíssima, né? Tanto que o meu tá no nível 8 e o escudo ele absorve tipo 1,8% da vida máxima. É muito pouco, então é um negócio completamente irrelevante pra te proteger realmente. Vai estar ali só pra garantir que você não vai sair voando. Então, como é que funciona esse escudo e por que ele tem um escudo? Tem alguma utilidade? Tem, vamos lá. O Baiju é um healer de catalisador, ou seja, os ataques normais dele são sempre de dano elemental, de dano dendro. E ele é um usuário de golpes de curta distância, exatamente no mesmo estilo do Rei Zou. Só que o Rei Zou ele vai no soco, enquanto o Baiju ele vai pressionando pontos de pressão nos inimigos. Em todo caso, o alcance dele é muito curto. Ele tem que ficar ali realmente colado nos inimigos pra fazer alguma coisa. Ou usar o ataque carregado dele, que tem um alcance um pouquinho maior e um pouquinho de área, né? Já que os ataques normais dele não tem alcance em área. Mas o foco dele realmente não tá nesses ataques normais. Embora você possa, assim, dar uma brincada, não é o que você vai querer fazer. Você vai querer investir bem mais na skill e na ult dele. Como é que funciona? A skill dele, ele vai jogar uma cobra, uma cobra holográfica. E essa cobra, ela vai atingir até 3 vezes ou até 3 inimigos, né? Vai depender, se tiver um inimigo só, ela pode acabar atingindo ele mesmo 3 vezes. Ou 3 inimigos, se tiver 3 inimigos diferentes. Depois de atingir esses inimigos, ela vai aplicar um pouco de dendro. Vai causar um pouco de dano, ou dano em escala com ataque. E vai voltar pra você. E no momento que ela voltar pra você, o seu time inteiro vai ser curado. E a cura desse aqui, cara, é ridiculamente alta. É extremamente alta mesmo. É um negócio que é surreal. É muita coisa, realmente. E tem um tempo de recarga de 10 segundos. Então, é um tempo até que bem aceitável. Considerando que no momento que ela volta pra você, já passou uns 3, 4 segundos, assim. Então, você consegue usar isso aqui com uma frequência até que legal. E a ult dele vai criar o escudo. Que é aquele escudo que eu falei, que só vai garantir que você não saia voando. Mas, ele tem uma utilidade, assim, um pouco legal. Quando esse escudo quebra, né? Ele vai quebrar se você tomar um dano, porque ele é muito frágil, realmente. Ou, depois de 2,5 segundos, né? Depois de 2,5 segundos, ele quebra. Quando ele quebrar, ele vai curar o seu personagem. Vai dar um buff pro seu personagem. E vai disparar um projétil dentro, que vai aplicar dentro em um inimigo. O dano não é tão interessante também. Considerando que escala com ataque, todo o resto dele é da cura. Escala com vida. Também o buff dele escala com vida. Então, você vai querer buildar ele realmente com vida. E como que funciona esse buff aí? Basicamente, é o seguinte, né? Quando um personagem é curado pela ult dele. A cada mil pontos de vida que ele tiver. Que estiver abaixo de 50 mil. Então, no caso, o máximo que você vai querer pegar nele é 50 mil. Mais que isso, é exagero, não precisa. Você vai ganhar um bônus ali de dano, de reação dendro. No caso, pra cada mil pontos, você vai ganhar um bônus de queimadura, de florescimento, superflorescimento e germinação de 2% pra cada mil pontos. E um de intensificação, propagação em 0,8%. Isso, no total, dá um bônus de 100% de dano de semente e 40% de reação mais agressiva, propagação e intensificação. Isso parece muito bom. Parece muito absurdo. Porém, não é tanto quanto você pensa não, porque não é multiplicativo. É aditivo. Ou seja, você não vai dobrar o seu dano só porque você tem um bônus de 100% ali. Não é isso. Ele vai adicionar 100% adicional ali, padrão, por cima. Por exemplo, a Nilo, no time dela, ela já dá 400% de máximo. Se você tiver ela com 400%, você pode pegar um Cave, por exemplo, que vai dar mais uns 40%, assim, em média. Então, você vai estar com 440%. E aí você coloca o Baiju, você não vai ficar com 800 e poucos por cento. Não, você vai ficar com 540%. Entende? Você vai adicionar isso aí. Não é um negócio que vai multiplicar o que você já tinha. É um negócio que vai adicionar. Então, no final, pode não dar o resultado que você espera. Mas, ainda assim, é uma jura que eu considero realmente muito boa. E a outra passiva dele é que é meio inútil, eu diria. Sendo bem sincero. Quando o personagem que tá em campo tá com menos de 50% de vida, o Baiju ganha 20% de bônus de cura. E quando o personagem que tá em campo tá com mais de 50%, o Baiju ganha 25% de bônus de dano dentro. Sinceramente, eu não entendo isso. Eu acho que seria mais legal se ele desse esse bônus pro personagem que tá em campo. Seria bem mais interessante. E ele tem uma passiva interessante também, que quando você coleta alguns itens, tipo flores, assim, pelo mapa, você vai curar o seu personagem ativo. Que é muito legal, cara. Muito legal. Mas é uma cura meio inútil. Ainda mais considerando que, né? A skill dele tem um cooldown relativamente baixo. E cura muito bem o seu time inteiro. Então, né? Isso aqui é meio irrelevante, eu diria. Mas, enfim. Como é que você vai buildar ele? Você se pergunta. Como eu disse, você vai tentar mirar nos 50 mil de vida, né? Sempre ali tentando buscar aquilo. Se você não conseguir, cara, prioriza manter um pouquinho de recarga também, né? Se você não conseguir manter 50 mil de vida com uma recarga boa, foca mais na recarga que você vai ter mais consistência, beleza? No caso meu, ele tá com 153 de recarga. E, sinceramente, eu gostaria de ter um pouco mais. Então, pra você, eu vou sugerir que você tenha por volta de pelo menos 160, 170 de recarga. Mas, tem algumas formas de aliviar isso, beleza? No caso, eu tô usando o Protótip Bombar, né? Mas o meu tá refino 1. Então, se você refinar mais o Protótip Bombar, se você tiver um refino 5, aí esse tanto de recarga acaba sendo bem suficiente, beleza? Mas o meu é refino 1 ainda, então não consigo ficar satisfeito com esse tanto de recarga. Ainda tem horas que eu quero fazer uma rotação e eu não consigo, porque a ult dele não tá pronta, sabe? Meio complicado. Falando de armas, né? O Protótip Bombar, cara, só vai. Ah, mas a arma dele que não sei o que... A arma dele é podre, beleza? A arma dele é tão paia, mas tão paia, que comparado com a Protótip Bombar, a arma dele não fica muito longe, não. Então, mano, só vai. Divirta-se, pega a Protótip Bombar, ela vai curar o seu time inteiro, ele é capacível, vai dar energia pro seu time inteiro, capacível. É coisa boa, realmente. É muito legal. E se você quiser outras opções pra ele, né? Tipo, ah, não tenho nenhum protótipo pra cafetar o Protótip Bombar. Tem uma que eu tenho certeza que você tem, que é a Histórias Extraordinárias de Caçadores de Dragões. Ela também dá vida por cento e ela dá um buff de ataque pro personagem que entra em campo depois dele. Então, se você for usar, por exemplo, com o Sainu ou o Haisan, você usa o Baidu primeiro e aí você troca pra esse personagem e ele vai ganhar um bônus de 48% de ataque por 10 segundos. Querendo ou não, é muita coisa. Não parece, mas realmente é muita coisa. É um bônus muito absurdo e faz uma diferença bem legal. E como ela já dá vida por cento, ele também aproveita de praticamente tudo disso aqui. Mas, né, somando junto com os outros buffs dele, cara, no geral, essa arma aqui é realmente muito boa e ela é uma 3 estrelas. Então, tenho certeza que você tem. Mas aí você pensa, tá, mas eu quero fazer um Baidu mais agressivo, assim, brutão mesmo. Tá, você pode fazer. Se você jogou na 1.6, você pode usar o Contos de Dodoco, que é um catalisador que vai focar muito no dano ali de ataque normal carregado. Você pode usar, como eu usei em live, o Olho da Percepção, fazer o Baidu físico, funciona também. Você pode fazer uma build, né, full crítico nele, com a Sinfonia dos Indolentes, fica legal. E você também pode tentar fazer uma build ali mais focada em ficar procurando reação, né. Se você meter ele num Milobloom, por exemplo. Você pode colocar um mapa mária da vida, um sacrifício. O sacrifício, inclusive, vai ser praticamente a mesma coisa de você ter uma C1 dele, porque a C1 dele vai resetar ali a skill dele pra ele poder usar de novo, né. Ele ganha duas cargas, né. De artefatos, cara, a melhor opção pra ele é Memórias da Floresta. E por quê? Você pensa, ah, mas o bônus de dano dentro, que não sei o quê? Não, você releva essa parte. A parte importante é que Memórias da Floresta, ele vai diminuir a resistência dentro dos alvos. E isso é muito útil, porque você vai estar querendo usar ele com o time de dendro. Não tem dessa, você vai estar querendo usar ele com o time de dendro. Então, diminuir a resistência dentro é sempre muito bom. E aí, com ele usando esse set, você pode pegar o seu outro dendro e usar um set mais ofensivo. Por exemplo, se você estiver usando ele com o Alhaisen, você pode usar os sonhos dourados no Alhaisen. E não precisa se preocupar em estar usando esse aqui pra diminuir a resistência dentro dos inimigos. Porque o Boydill já vai estar usando, já vai diminuir. Então, é muito útil, realmente. Outras opções de set, caso você não queira, né? Tem o Concha Atingida pelo Mar. Tem 2 de Vida com 2 de Vida, né? 2 Vorocaxa com 2 Milelif. Fica interessante, mas sinceramente, eu recomendo mais que você use Memórias da Floresta mesmo. Fica bem mais legal, na minha opinião. Constelações, literalmente, eu não preciso de nenhuma, mas se você quiser, né? Cara, a C2 dele é bem legal. Como que funciona exatamente a rotação dele? Você se pergunta. Basicamente, você vai estar querendo usar ele logo antes do seu Mem DPS, beleza? E é mais recomendado que você use ele realmente com algum DPS Electro ou com algum DPS Dendro. No caso, eu fiz o teste com o Saino. Então, eu usei o Viajante, o Chiquinho, o Baiju e o Saino. E aí, como que eu faço? Eu usei a skill do Viajante, daí logo em seguida eu já uso a ult. Aí eu ultro com o Chiquinho. Aí eu mando a skill e a ult do Baiju. Pra poder, né, aproveitar o máximo de tempo possível do buff pro Saino. Eu já troco pro Saino. Nesse momento, já vai ter criado sementes com a ult do Chiquinho. Então, eu simplesmente mando uma skill que já vai trocar algumas sementes e daí eu já ultro e começo a atacar. Como o Saino é um personagem que fica em campo e o Baiju só bufa quem tá em campo, ele vai dar o buff de semente pro Saino, que ele vai explodir as sementes, porque ele é o único Electro do time. Então, ele vai aproveitar. E também vai dar o bônus de intensificação pra ele, né? Já que ele tá batendo com o Electro em um inimigo que tá afetado por Dendro. Então, vai dar essa intensificação que vai aumentar o dano do personagem. E como você vai querer ter dois Dendros nesse time, né? Porque o Baiju é meio chatinho de recarga, como eu falei. Você vai querer ter dois Dendros no time. Então, você vai ganhar a Ressonância Dendro. Que vai dar um bônus de proficiência pro seu personagem. E vai ajudar as suas reações, até mesmo reações ofensivas, como intensificação, a bater mais forte. Porque todas essas reações aí escalam com proficiência. Então, acaba sendo muito interessante você usar ele com dois Dendros. Só por conta dessa Ressonância Dendro aí. Mas também ajuda muito na bateria. No geral, é basicamente isso aí sobre o Homem da Cobra. De verdade, é um personagem que me surpreendeu. É um personagem que eu gostei bastante de usar. Mas, se você tá esperando que ele seja uma Nahida... Não. Ele não é. Assim como a Nahida, não é um Baiju. São personagens que cumprem propósitos totalmente diferentes. E comparar os dois é tão sem sentido quanto comparar, por exemplo... Uma Dérrea com a Rutal. Não faz sentido nenhum. Muito obrigado. E até mais. E até mais. E até mais. E até mais. Legenda Adriana Zanotto